Cinco. Nós três. De parceiro. Não, peraí, são vocês três e tem mais dois? Sim. Todo mundo do mesmo pai e da mesma mãe, não? Não, só o mesmo pai. Mesmo pai. Tá, e quantas mães diferentes? Duas. Duas, tá. E vocês vão além? São vocês? Um flash. Vocês estão estudando? O que vocês fazem? São um flash. Muito bem. Vocês vão dançar o quê? O negro do coral pode. Não, não. Não, não! E aí! E aí! L está resolve! Ele só mora! Tem a chancefalizado! D카 Mãe na Santa Cruz, olha os três e," da moda, olha os dois, uh," Deixa passar, deixa passar, deixa passar Vou marcar vocês Que que é, Arroubo o que? É de porro, meu irmão É o que? Ou é esse? 1222 Ou 1222 é isso? Era 1222 Ah, isso é o quê? Oi, o Guilherme O Guilherme participou na bananinha Ela ficou filmando, né? Olha a molecada, show de bola